Para Maringá, um homem foi encontrado morto num terreno. Populares viram o corpo e acharam até que ele estava dormindo no primeiro momento. Mas quando a polícia chegou, viu que não era nada disso. Acompanhe. O corpo foi encontrado neste terreno que fica na Avenida Pioneiro Alice Arantes Campolina, na Vila Esperança, próximo à Avenida Morangueira. Os moradores da região que estavam passando pelo local perceberam que na data vazia existia um cadáver. Foi aí que acionaram as equipes da Polícia Militar e Civil. A perícia criminal e o IML, Instituto Médico Legal de Maringá, foram acionados para fazer todos os procedimentos e também tentar identificar a pessoa que foi encontrada. Segundo informações da perícia, a princípio seria uma morte natural pela posição em que o corpo estava. O homem não foi identificado, por isso o IML está orientando. Se alguém tiver qualquer informação, comparecer ao Instituto Médico Legal para ajudar na identificação. Ele tinha alguns pertences, como por exemplo, uma bicicleta vermelha. Segundo a polícia científica, o homem aparenta ter de 30 a 40 anos e, a princípio, estava em situação de rua.